Fear of the dark, fear of the dark, I have a constant fear that stuff Foi a turnê que a gente fez, acho que em 2001 Não, foi em 2004, cara, que a gente tava dirigindo Aí a gente foi tocar, não sei que cidade da Alemanha, que eu não me lembro bem o nome Provavelmente acaba com Burg, alguma coisa assim, tudo acaba com Burg lá, né? Quase todas que a gente tocou Tinha um show que era, sei lá, umas 60, 70 pessoas assim Tinha umas bandas tocando antes e a gente ficou lá assistindo Aquele esquema de sempre, ficar lá assistindo A hora que chegou a nossa vez, a gente subiu lá, arrumou todo o equipo E durante os shows das outras bandas a gente via Tinha um cabeludo assim, agitando doidamente Só que não dava pra ver a cara dele, né, meu? Cabelão na cara, assim, agitando, pegavam os negócios do chão, assim Era bem tosco o lugar Chegou a nossa vez, o cara, sei lá, deu uma sumida A gente começou a arrumar nossas coisas Vamos tocar, vamos Começamos tocar, sei lá, terceira, quarta música O cara lá do mesmo jeito Que nem com as outras bandas, agitando E o cabelo na cara Aí sei que ele pegou não sei o que no chão, assim, cara Que ele pegava em todos os shows, sei lá, um pedaço de pau, alguma coisa Pegou a parada assim na mão Tirou o cabelo da cara, velho O maluco não tinha nariz, cara Era um metaleiro sem nariz, se liga O cara não tinha nariz Aí ele olhou, cara Pra gente, todo mundo acho que viu ao mesmo tempo O Gepetto tava cantando A senhora que ele vira A banda inteira Pã, pã, pã Pã, nã, nã, nã Voltou a tocar assim, mas deu um maior medo do cara E ele veio meio pra cima do Gepetto, assim, com a madeira Mostrando a cara, assim, tipo caverildo E veio com o negócio na mão assim Cara, a hora que eu vi o Gepetto tava subindo em cima da batera Já assim, ó, meio apavorado Mas, pã, deu um maior medo geral, né, galera Acabou o show, né Desmontando as coisas assim, ó Ninguém descia do palco Enquanto o metaleiro sem nariz não saia dali, cara Que deu, foi assustador, cara Essa foi demais, bicho Pô, a gente ficou com muito medo do cara, né Achou que, sei lá, ia espetar a gente com alguma coisa Mas isso aí foi dramático